Música Namastê, luz e paz pra você. A essência que existe em mim, saúda a essência que existe em você. Gratidão por me receber na sua casa, mas esse dia eu fico muito feliz em poder ter a oportunidade de compartilhar esse momento com você. O nosso momento zen. Eu espero que você tenha passado uma semana muito feliz, muito saudável, muito tranquila. E hoje eu vou falar sobre yoga e religião. Muita gente tem me perguntado se yoga é religião. Yoga não é religião. Yoga é uma prática, uma filosofia prática de vida, do qual através de diversos métodos você vai fazer uma jornada de autoconhecimento. Quando o yoga foi codificado, isso é, antigamente o yoga era passado apenas de guru pra discípulo, de pais pra filhos, nos âmbitos familiares. E aí chegou um momento, isso a gente tá dizendo há muitos e muitos anos atrás, Patanjali, que era um sábio hindu, ele pegou os ensinamentos do yoga e compilou num livro chamado Yoga Sutra de Patanjali. E dentro dessa compilação que ele fez, ele colocou que o yoga, ele tem oito passos. E o que são esses oito passos? São normas éticas e morais, chamadas de yamas e niyamas, normas éticas de você pra com você e de você pra com a sociedade em que nós vivemos. As técnicas respiratórias para absorção de energia vital e como fazer para pegar essa energia vital e distribuir pelo corpo, chamada de pranayamas, as técnicas corporais, chamadas de asanas, que deve ser o que você vê nas redes sociais, aquelas posturas. As técnicas de abstração dos sentidos, chamadas de pranayamas, técnicas de concentração, de meditação e estados de consciência avançado. Isso são, na verdade, as oito partes de uma prática de yoga. Existem diversos métodos de yoga e cada método de yoga, ele tem uma diferenciação no modo como ele é aplicado dentro da sala de prática. Então, tem métodos que são mais dinâmicos, tem métodos que são menos dinâmicos. Mas o importante é salientar que não tem ligação nenhuma com qualquer tipo de religião. Então, apesar de você ver imagens espalhadas por alguns espaços de yoga, essas imagens nada mais são pra remeter de onde vem essa filosofia prática, de onde vem o yoga. O yoga vem da Índia, lá eles têm vários deuses e essas imagens, elas representam somente de onde vem essa filosofia de onde vem o yoga. Então, nada mais é do que mera decoração na grande maioria dos espaços. A gente canta mantras nas aulas. Então, as pessoas, às vezes, confundem. Ah, eu estou cantando mantras, eu estou adorando algum deus. Não, você não está adorando nenhum deus através dos cantos dos mantras. Os mantras têm arquétipos. Então, eles trazem elementos que vão trazer pra você esses elementos. Vou dar um exemplo. Shiva é aquele que traz a energia da transformação. transformação, que coloca tudo pra baixo, pra que você renasça, pra que você traga essa energia da transformação e da renovação. Então, quando fazemos o Om Namah Shivaya, o que a gente está fazendo? Nós estamos trazendo pra gente essa energia, a energia da transformação. E aí vai por todos, Ganesha, Sarasvati, Lakshmi e por aí por diante. O Yoga é pra todo mundo, independente de você ser gordinho, de você ser magrinho, independente de você ser alto, baixo, criança, velho, adulto. Independente de você ter flexibilidade ou não. E independente da religião que você tem. E mesmo se você não tenha nenhuma religião, também o Yoga é pra você. Então, o Yoga não é religião. Yoga é pra todo mundo que queira fazer, que queira se autoconhecer. E através dessa jornada de autoconhecimento, o Yoga traz pra você uma grande transformação. E é isso que vai fazer com que você diminua o seu estresse, com que você diminua a tua ansiedade, com que você tenha uma vida mais saudável, porque você vai estar com a energia vital no seu corpo circulando de maneira correta, o que vai beneficiar teus órgãos, plexos, glândulas, trazendo um melhor funcionamento pro teu corpo. Por isso que a gente diz que o Yoga traz pra você uma vida mais saudável. Então, eu aproveito e convido você pra vir fazer uma prática de Yoga aqui com a gente no Ganesha. Dia 11 de maio, as meninas que terminaram o curso de formação em Hatha Yoga comigo, esse mês, estarão dando estágios aqui no nosso espaço. Então, vai ser um dia todo de práticas de Yoga. Mas pra isso você tem que se inscrever. Então, manda o WhatsApp pra gente, pra 996804469. A participação é um quilo de alimento, e aí você pode conhecer o Yoga. Mas se antes do dia 11, ou você não puder no dia 11, quiser depois do dia 11, vem também fazer uma aula experimental de Yoga com a gente aqui no Ganesha. A aula experimental, ela é gratuita, você não vai pagar nada por ela. Você vai conhecer e você vai ver que Yoga não tem nada a ver com religião e que Yoga pode ser praticado por todos. Porque o Yoga é para todos. Que você fique bem, que você tenha uma semana bem plena, bem saudável e bem feliz. Namastê. Aplausos 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 Aplausos